Conhecia o urso, né? E aí a gente... Tá pronto aí. Dos 1701. 1701. É, a gente evoluiu muito nesse banner e tal. Então a gente faz toda essa parte. Com o maior destaque dentro desse cenário da comunicação do blog. Até a gente... É, a gente evoluiu muito nesse banner e tal. Eu adesipar com isso. E era um sonho que a gente sempre gostei. Aqueles adesivinhos coloridos que colavam no vidro, antigamente, das casas e tal. E aí a gente montou uma empresinha pequenininha ali perto pra se acompanhar. Porque ele tinha outros negócios também. Eu não consigo acompanhar aí, pai. A especialidade é... Tem muito conhecimento, assim. E a gente tá... Bem... Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.